Então tá, já começamos a gravar, a pedir pra deixar o microfone desligado, pra não vazar áudio, e a gente poder render esse tempo que temos aqui agora. Então vou continuar a discussão quanto ao meio ácido, o meio básico, sobre essas caracterizações e por que a gente acaba utilizando a escala de pH pra indicar acidez. Eu já adianto, alguns devem se recordar, porque fica complicado pra população em geral, quem já entende um pouquinho de química, já é complicado você falar que uma coisa ácida, um meio ácido, ele é ácido, porque ele tem uma grande concentração de H3 a mais comparada à concentração de OH a menos. Falar que são valores maiores do que 10 a menos 7 mol por litro, derrame livre, o povo vai arrancar os cabelos. Então nada mais é do que a escala de pH, não é a única escala de pH, de acidez, tá gente? Existem algumas outras escalas, vai depender da proposta, da denominação de ácido básico que é utilizado, ou qual é o critério que tá sendo aplicado ali pra caracterizar e indicar essa acidez. Lembrando que aqui a gente também tá quantificando, a gente tinha estudado uma forma qualitativa de meio ácido, de substância ácida ou básica, e agora a gente tá quantificando isso. Então a gente precisa voltar, você precisa estudar, rever as definições de constante de equilíbrio, como a gente calcula a constante de equilíbrio e como a gente determina e avalia esses desequilíbrios, esses deslocamentos provocados pelo acréscimo de um ácido ou de uma base em meio aquoso. Então tudo que tá sendo falado aqui está sendo trabalhado em soluções aquosas, mas há possibilidade também da gente perceber e identificar soluções ácidas ou meios ácidos de compostos orgânicos. Alguns vocês já conhecem, né? Se eu falo pra vocês de ácido carboxílico, o próprio nome já tá dizendo pra gente. Aquelas substâncias vão ter comportamento ácido. Se eu medir o pH, vai ter que dar um valor abaixo de 7. Vocês conhecem outra substância orgânica, que são as bases nitrogenadas. Ela não tem o nome base, simplesmente, é base porque ela tem comportamento básico. Ela também sofre reações que vão alterar o equilíbrio aquoso ali, vão alterar os valores. Mas a gente não quer discutir isso agora, não. Vamos voltar aqui. Então só pra recordar, nós falamos que a água pura sofre uma autoionização. Essa ionização, essa geração de cargas positivas e negativas, ela ocorre em pequena quantidade, tanto que a água pura não conduz a eletricidade, naturalmente, mas que inclusive nem água pura a gente encontra na natureza. Porém existem técnicas que conseguem verificar essa pequeniníssima condutividade elétrica. E a partir dessa verificação, nós chegamos a obter alguns valores que nos permitiu calcular o que a gente chamou de Kw, que é chamado de constante de ionização da água. Então esse produto entre H3O⁺ e OH⁻ é uma constante que tem o valor a 25 graus Celsius de 10 a menos 14, que é mais um valor que vai indicar que essa concentração de cargas positivas e negativas de H3O⁺ e de OH⁻, ela é bem baixa. E aí, na água pura, essas concentrações, elas têm que estar com o mesmo valor pra que aquele produto dê 10 a menos 14. Com isso, nós chegamos na concentração de 10 a menos 7 mol por litro, o que nos indica um meio neutro. E aí, a partir do acréscimo de uma substância que a gente já tem, que já são consideradas ácidos e bases de arrênios, que vão liberar H⁺ e OH⁻, respectivamente, a gente consegue identificar mudanças nessas concentrações. E aí nós falamos do efeito do íon comum. Ou seja, tenho a água, acrescentei um ácido de arrênios. O que acontece nesse equilíbrio? Então, o meio ácido, esse ácido de arrênios, ou uma solução ácida, ela de alguma natureza, ela aumenta as concentrações de H3O⁺ quando comparadas com a de OH⁻. Essa concentração de H3O⁺ vai pra valores maiores que 10 a menos 7 mol por litro e, proporcionalmente, o OH⁻ diminui pra valores menores que 10 a menos 7 mol por litro. Lembrando que o produto entre esses dois tem que continuar dando 10 a menos 14. Numa solução básica, vai aumentar a concentração do OH⁻, mas ela tem que ter valor maior que a de H3O⁺. O H3O⁺, então, diminui a concentração e o de OH⁻ aumenta a concentração pra valores maiores e menores que 10 a menos 7 e o produto continua dando 10 a menos 14. Só pra gente rascunhar aqui e lembrar o que é esse efeito do íon comum, a gente tem a água, vou fazer com o H3O⁺ mesmo, são dois mols de H2O que gera pra gente dois íons, que é o H3O⁻, perdão, e o OH⁻. Ao acrescentar, por exemplo, um ácido tipo HX, ele sofre ionização na água, a água retira o hidrogênio dele e forma H3O⁺. e um ânion qualquer X⁻. Então, há um aumento na concentração de H3O⁺ no meio aquoso. Então, eu provoco um deslocamento do equilíbrio pra formação de água. Então, se eu aumento de H3O⁺, o H⁻ vai ter que diminuir proporcionalmente pra que o produto entre os dois continue dando 10 a menos 14. E é isso que a gente leva em consideração, correto? Eu tenho um exemplo aqui que está na lista que eu vou mandar pra vocês de exercício. Mas essa aqui é uma parte teórica dessa lista. Então, eu vou resolver aqui com vocês, e a gente vai avaliando cada situação aqui. Então, por exemplo, ele está falando o que acontece quando eu tenho ácido e base fraca. O que acontece quando eu tenho ácido e base fraca é a mesma coisa que vai acontecer quando eu tenho um ácido e base forte. Eu vou alterar a concentração de H⁺ e de OH⁻, proporcionalmente assim, né? Nas suas devidas considerações, pra que o produto continue dando 10 a menos 14. Então, aí nesse problema aí, nessa situação, ele está dizendo pra gente que tem aí na letra A um ácido forte. Mas o ácido forte aqui ele é proveniente de uma solução monoácida 0,01 mol por litro. Alguém sabe me dizer qual o significado dessa solução monoácida? Que só tem um ácido sendo formado? Nós vamos mudar esse termo, tá, Samuel? Não é só um ácido sendo formado, mas é somente um... O que caracteriza o ácido mesmo? Não é a geração de H₃O⁺ ali no meio? Não é a liberação desses hidrogênios? Então é isso que vai acontecer. É somente um H₃O⁺ que vai ser formado. Então, pra gente aqui, a questão dele falar de ser monoácido ou diácido ou triácido, ele quer nos dizer o quanto de H₃O⁺ vai ser formado. correto? Então se é um monoácido é apenas um H₃O⁺. Então não importa pra gente aqui quem é o ácido. Vou botar aqui, então... É, só vai formar um H₃O⁺. Só tem um hidrogênio que é ionizado. Então, eu tenho a água, correto? H₃O⁻O⁺, certo? Isso aqui é água pura. E aí eu adicionei um ácido na água. Vou chamar de H₃, tá bom? Porque não faz diferença pra gente quem é esse ácido, tá? Ele, então, vai reagir com a água. A água vai retirar um hidrogênio dele, umzinho, vai produzir H₃O⁺ e vai liberar o X⁻. Tranquilo até aqui, gente? Então, o efeito do íon comum que a gente vai observar aqui é um aumento na concentração de H₃O⁺ e uma diminuição na concentração de OH⁻. Essa equação vai ser a mesma, tá? Pra situação B. É idêntico, tá? É igual, é idêntico. A quantidade de H₃O⁺ gerado pelo ácido é que vai ser diferente. Então, olha só. Na letra A, ele disse... Na verdade, ele disse assim pra gente que a concentração do ácido vale 0,01 mol por litro. Correto? Vou botar em potência, tá? Dá 10 a menos 2 mol por litro. Correto? O que significa dizer que um ácido é um ácido forte mesmo? 100% ionizado. O que isso quer dizer na prática pra gente? Que quando eu alcançar o equilíbrio químico, aquilo ali, aquela ionização, ele encontrar, chegar ao equilíbrio, eu não vou ter mais HX. Todo HX, 100% dele, se converteu em produto. Formou H₃O⁺ e o X⁻. Então, nesse caso, como a proporção entre o HX e o H₃O⁺ é de 1 para 1, eu posso falar o seguinte, porque a questão é que a gente calcule as concentrações de H⁺ ou de H₃O⁺ e de OH⁻. Eu posso falar que ali a concentração de HX de HX ela é igual à concentração de H₃O⁺. Porque é de 1 para 1, tá? Então, a quantidade de H₃O⁺ que eu tenho ali é 10 a menos 2 mol por litro. Isso aqui nessa reação, tá? Qual é a quantidade de H₃O⁺ na água? Vou adiantar a vida da gente enquanto você responde. é 10 a menos 7. E aí eu preciso somar esses dois números, tá? Eu preciso somar 10 a menos 2 com 10 a menos 7 para eu falar quanto eu tenho, né? E quanto que dá 10 a menos 2 mais 10 a menos 7? Vamos ver quem vai responder errado. Quanto dá aquela soma ali? Vai dar 10 elevado a menos 7? Tem que tornar os expoentes primeiro? Tornar iguais, não é isso? Mas aqui nesse caso, Samuel, não há necessidade. Sabe por quê? Você consegue enxergar ali que 10 a menos 2 é um número muito maior que 10 a menos 7? Ou tem alguém aí ouvindo a aula agora que não consegue enxergar isso? Vou escrever. Se você tem dificuldade, vou escrever em número decimal. daria 0,01 somado com 0,1234567. Então aqui ainda tem mais um 0,2,4,5. É quase como se você somasse 100 mil com 1. Quanto dá essa soma? aproximadamente 10 a menos 2. Isso aí, Samuel. 10 a menos 2 mol por litro. Correto? Então, automaticamente, se eu achei agora a concentração de H3 a mais, eu consigo descobrir a concentração de OH a menos. Deixa eu apagar aqui. Vai, filho. Apaga. Se alguém já se lembra como é que a gente faz esse cálculo, responde aí para mim. Quanto que dá a concentração do OH a menos? Isso, Luiz. A concentração do OH a menos vai ter que ser igual a 10 elevado a menos 12. Por que vai ter que ser igual a 10 a menos 12? Porque o produto dos dois tem que dar 10 a menos 14. De novo, não se preocupe. O material que eu vou mandar para vocês tem um resuminho disso daí. Vai ficar show para vocês poderem lembrar. Também não vou resolver todos os exercícios da lista hoje, não. Então, tem bastante exercício para vocês praticarem e lembrarem disso daí. Está certo? Então, eu achei a concentração de H3 a mais e achei a concentração de OH a menos. A concentração de H3 a mais é maior do que a de OH a menos. É maior do que 10 a menos 7. Então, indica para mim um meio ácido. Show. Na letra B, a base do cálculo é quase a mesma. A única diferença é que ele disse para a gente que esse alfa é igual a 20%. Ou seja, ele não ioniza totalmente a 100%. Ele não se transforma todo em produto. Vocês devem lembrar que nós fizemos um cálculo de alfa desse num exercício, numa atividade que eu montava a tabela. E a gente ia prevendo as quantidades. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que eu não vou aplicar isso na tabela. Porque é uma coisa específica. Eu não estou querendo saber todos os membros. Estou querendo um em particular. Então, eu vou usar esse trechinho que nós fizemos aqui da letra A para continuar a letra B. Por quê? Porque a gente fez que a concentração... Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho no papel. No papel digital, tá? Então, aqui a gente falou que a concentração de H3O+, que nesse caso é o que caracteriza o nosso meio ácido, ele era 10 elevado a menos 2 quando a ionização era 100%. Agora, eu preciso saber qual é o valor dessa concentração se eu só ionizo 20%. E aí, eu preciso que você faça essa conta. E aí, você vai lembrar que 20% é um quinto da quantidade. E aí, é só fazer o 10 elevado a menos 2 dividido, fazendo esses cálculos todos. E aí, você acha um valor... Alguém já fez a conta? Quanto dá 20% de 10 elevado a menos 2? E aí, a gente vai achar aproximadamente... Aproximadamente não, exatamente 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. E aí, depois, você tem que fazer a gravação... A gravação, perdão. Fazer os cálculos para achar a concentração do OH⁻. A concentração do OH⁻... E aí, eu vou escrever aqui, bonitinho, para ficar a matemática aqui, tá? 10 a menos 14... 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. E é isso o cálculo que você vai fazer. Por que a gente utiliza a notação científica? Porque quando você tiver que fazer esse cálculo sem a calculadora, fica mais fácil. Você primeiro faz a divisão do algarismo significativo. 1 dividido por 2 daria 0,5. E aqui, você faz a divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui daria 10 a menos 11. Não é isso? Acertando as notações, ficaria 5 vezes 10 a menos 12. Certo? Sim ou não? Tranquilinho aí? Eu não lembro disso. Você vai lembrar fazendo cálculo. Tá bom? Fazendo exercícios junto com a gente aqui e, posteriormente, no material que eu for mandar para vocês, tá? Pergunta. Alguém tem dúvida? O que que não entendeu que foi feito aí na tela? Esse 10 elevado a menos 15? Onde tem 10 elevado a menos 15? Está ali na divisão do OH⁻. Não, é 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 3. É o KW dividido pela concentração do H₃O⁺. Entendi. Quer ver? É isso aqui, ó. Porque, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. Concentração de H₃O⁺ vezes a concentração de OH⁻ é igual a 10 a menos 14. Certo? Então, você queria descobrir o de OH⁻. Eu passei a concentração de H₃O⁺ para o outro lado dividindo. Eu só montei direto. Tá certo? Eu sei, Alan, que é um pouquinho complicado. Não é complicado. É um pouquinho, tá? Porque vocês sobreviveram a isso ano passado, tá? Então, não é difícil assim, não. É porque a gente tem algumas deduções. E essas deduções, elas não são deduções meramente textuais. Elas são deduções matemáticas. Então, nós estamos usando a ferramenta matemática aqui para chegar em algumas considerações. Entendeu? Então, de novo, eu vou fazer uma dedução aqui para mostrar o que é pH. É o que a gente chama de potencial hidrogeniônico e hidroxiliônico. Correto? Isso aqui eu posso fazer esse potencial aqui para qualquer outra coisa. Tudo é para facilitar e trazer uma significância para esse resultado. Como eu falei mais uma vez, teoricamente, quimicamente falando, o que é algo ácido? É isso aqui que está aparecendo para você. É a concentração de H3O⁺ na água ser maior do que a de OH⁻. Em valores numéricos, H3O⁺ maior do que 10⁻⁷ e OH⁻ menor. E o inverso é válido para a solução básica. Para o dia a dia, para a rotina, para os indivíduos, aqueles que não aplicam e não precisam quantificar dessa forma, a escala de pH vem para facilitar a compreensão. Tanto que algumas escalas de pH não são nem numéricas, não são nem quantitativas, elas são qualitativas. Aquelas medidas em que você muda de cor do pH, por exemplo, da água da piscina, para verificar se está ou não está ácido, se está apto, se está pronto ou não, isso tudo é uma escala qualitativa, mas leva o mesmo critério. Então, são adequações que são feitas para facilitar a compreensão, vamos dizer assim, de um povo mais leigo. Então, supondo que você não é alguém leigo, porque você teve acesso à informação e sabe como se processa, a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas voltando então para essa definição aqui, o que nós fizemos, o que foi feito? Na verdade, como eu trabalho muito com a potência de 10, eles se utilizaram de mecanismos para poder alterar, tirar essa potência de 10 de alguma forma. Então, a gente trabalha com o inverso da potenciação, que é o logaritmo. Então, o que eles fizeram? Eles aplicaram o logaritmo nos dois lados, nos dois termos dessa expressão, dessa igualdade aqui. Então, ele aplicou o logaritmo na base 10 desse produto aqui, da concentração de H₃ O⁺ vezes a concentração de OH⁻, que é igual ao log na base 10 de 10⁻¹⁴. Para resolver isso aqui em um determinado instante, a gente aplica algumas propriedades. Por exemplo, existe essa possibilidade de a gente pegar o expoente do logaritmo, caso que eu trabalhe com o número em potência, e jogá-lo para a frente da expressão multiplicando o logaritmo. Então, eu posso reescrever menos 14 log de 10. E aí, a base 10 vai embora, porque o log de 10 na base 10 vale 1. E aqui, eu tenho o log de duas expressões que estão multiplicando. Então, existe uma propriedade, eu posso até estar falando com os termos errados da matemática, está certo? Mas o que eu estou fazendo é o correto. Eu posso reescrever isso aqui como se fosse a soma de dois logaritmos. Então, eu posso escrever isso aqui como o log da concentração de H₃ O⁺, mais o log da concentração de OH⁻. De novo, isso aqui eu só estou apenas deduzindo, tá? É como a gente chega até as expressões que a gente vai utilizar na prática, tá certo? Então, é apenas uma dedução para ficar registrado, tá? Então, aí foi feito o seguinte, para eu tirar esse sinal negativo, porque muita gente ainda confunde número negativo com o sinal de operação matemática, eles multiplicaram os dois termos por menos 1. Então, a gente chega ao menos log da concentração de H₃ O⁺, para a gente ficar com os algarismos, com os termos todos positivos, tá? O menos o log da concentração de OH⁻, isso tudo vai ser igual a 14. E aí, nós chegamos na definição. Quem é, quem vai ser o menos log de H₃ O⁺? O menos log de H₃ O⁺ será o nosso potencial hidrogênio-iônico, o que a gente chama de EH. Quem será o menos log de OH⁻? É o potencial hidrogênio-iônico, que vai indicar para a gente a quantidade de hidroxilas que eu tenho no meio. A soma dos dois tem que dar 14. Óbvio que na prática, no dia a dia, a gente trabalha mais com o indicativo de acidez do que com o indicativo de basicidade. Por qual motivo? Gole no chá e eu já falo por quê. Porque o ácido causa mais efeito no ambiente do que o básico. O ácido, as espécies que são liberadas na ionização de um ácido, não somente aumenta a concentração de H₃ O⁺, mas eu posso gerar espécies aniônicas, os ânions, que ainda são reativos, correto? E aí é essa reatividade que pode causar alguns efeitos. Por isso que se trabalha com mais intensidade a escala de pH, quando a gente fala dessa alteração na concentração, do que a de pH⁻. Ela é bem mais... O pH já nos basta para entender se o meio está ou não está ácido. E aí você já sabe, o pH é igual a 7, meio neutro. Aumentando os valores de pH, o meio vai ficando cada vez mais ácido. Diminuindo os valores de pH, perdão, eu deixo o meio mais ácido. Aumentando os valores de pH, eu deixo o meio mais básico. E aí a gente só vai aplicar todas essas informações para poder chegar nos cálculos e nos valores. Está certo? Então, para as soluções que a gente calculou anteriormente, se eu quisesse calcular o pH da solução A, basta eu jogar o 10⁻² e aplicar o logaritmo. Então, se eu tivesse aqui, né... Desculpa, deixa eu ficar aqui mesmo. Então, para a letra A, se fosse para calcular o pH, o pH seria o menos log de 10⁻². O menos 2, como a gente já mencionou, vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, menos 2 vezes menos, eu acho o valor positivo igual a 2. E o log de 10 na base 10 vale 1. Então, eu calculo e acho um pH igual a 2. pH igual a 2, pombas, meio ácido. Qualquer pessoa, qualquer não, né? Mas boa parte das pessoas, elas vão entender que aquele ácido forte ali naquela concentração monoácida, ela é ácida porque o pH deu 2, é abaixo de 7. Para a solução B, você teria que aplicar o mesmo raciocínio para 2 vezes 10⁻³. É um pouquinho mais trabalhoso. A gente também chega nessas respostas. Professor, e lá no Enem? Lá no Enem, ele vai ter que te informar alguns valores. Você não tem calculadora científica para calcular o logaritmo. Então, ele vai te dar, provavelmente, se tiver para calcular, o logaritmo de 2 na base 10, que aí é 0,3, se não me falha a memória. Mas existe uma questão, uma questão que já caiu em uma prova e eu acho que é a primeira que eu quero fazer com vocês. Deixa eu passar para frente. Cadê? Achei. Essa questão de número 11. Essas questões que eu coloquei aqui, nesses dois slides, tá? Nessa e nessa. Nesses dois slides, que é o que eu quero fazer alguns com vocês, elas são questões que estão nessa lista que eu vou mandar para vocês. Mas eu quero fazer essa número 11. Tá? A número 11, ele quer que você calcule a faixa de P concentração de íons H+, de uma cerveja, cujo pH é 4,5. Então a gente precisa começar a interpretar. Vamos lá. pH 4,5. Essa cerveja é ácida, neutra ou ela é básica? Isso, Samuel. Ela é ácida, correto? O pH está abaixo de 7. Mas ele quer saber a faixa de concentração. Quando ele quer saber uma faixa, ele quer saber de quanto até quanto, não é isso? Exatamente porque a gente não precisa fazer muito cálculo. Como assim, professor? Ó, pH 4,5 isso me remete a agilizar um processo e dizer que a concentração de H3 O+, seria igual a 10 elevado a menos 4,5 mol por litro. Sim ou não? Sim ou não? Terceira série. O que eu escrevi aí? Está correto ou está errado? Tá, porque vocês estão vendo. A gente fez cálculo disso agora. Né? Cadê? Quando eu falo aí que a concentração do H+, era 10 a menos 2, eu só joguei o expoente para frente e o nosso expoente é o valor do pH. Então, se eu digo para você que o pH dessa bebida é 4,5 significa dizer que o expoente é do 10 a 4,5. E se você tiver sua calculadora aí e você coloca lá 10 elevado a menos 4,5 aperta igual, ele vai calcular para você e vai te dar o valor exato. Porque ele não quer o valor exato, ele quer uma faixa. E aí, como é que ficaria essa faixa? Você concorda comigo que se o pH é 4,5 significa dizer que essa bebida está entre o pH 4 e o pH 5? O pH sucesso. Então, se o pH é 4, a faixa de H3O+, tem que ser entre 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 5. mol por litro. Por que eu estou falando isso? Porque uma questão que traz um pH decimal desse jeito não é empecilho para você resolver o problema. Porque, por exemplo, deixa eu fazer o cálculo, a minha calculadora está aqui. vou fazer o 10 elevado a menos 4,5 e falar o valor. 10 elevado a menos 4,5 dá aproximadamente 3,16 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui não é um valor entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5? 3,16 vezes 10 a menos 5 não é um número entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5? Sim ou não? Bem, se você consegue enxergar é que esse valor fica entre esses dois valores você não precisa fazer essa conta mas você pode achar essa resposta numa das alternativas pode estar na letra A na letra B na letra C e às vezes pode ser assim que ele te questione uma faixa de pH e aí você calcula os extremos aonde aquele valor eu não sei fazer isso eu não tenho como fazer sem calculadora mas como é que eu chegaria nessa resposta? Eu começo a avaliar e observar isso aí com mais calma com mais calma beleza? beleza?